E esta é dedicada a todos os trintões que estão aqui na sala Não é original nosso Mas anda connosco desde bem pequeninos Aqui está ela Vamos falar de animais e de como eles são Do perigo, do gato e do cão E outros mais também virão Talvez uma girafa, uma cunguião É um pão gaga, pão gaga, bicharada É um pão gaga, pão gaga, bicharada É um pão gaga, pão gaga, bicharada É um pão gaga Vamos todos aprender como vive a bicharada Que é um cardume e uma manada Vamos ver, não tarda nada Como as palhaçadas dos amigos animada É um pão gaga, pão gaga, bicharada É um pão gaga, pão gaga, bicharada É um pão gaga, pão gaga, pão gaga É um pão gaga, pão gaga É um pão gaga, pão gaga É um pão gaga É um pão gaga É um pão gaga Um pão gaga, pão gaga, pão gaga É um pão gaga, pão gaga Obrigada Obrigada Obrigada